E fala galera, beleza? O vídeo de hoje não é tão legal assim Porque eu Machuquei o pé ontem Cês tá vendo aí, ó O que é que ficou, ó Tá, ó, tá vendo? Cês tá percebendo aqui, ó Mas antes de eu mostrar Como ficou direito Cês vão deixando o like Inscreva-se aqui no canal Comenta e compartilha o vídeo Tá bom, pessoal? Mostra ele aqui, pessoal, ó Tá vendo? Ele tá alto, ó Diferença desse daqui, ó Viu? Aqui, galera Tá vendo? Aqui tá reto, ó Vou mostrar a diferença desse Desse lado, né? Desse aqui, ó Tá pra ver, ó Olha aí, galera Viu? E isso aqui, galera Tóia, hein? Tá ficando até rosto aqui, ó Ontem parou, cês tá vendo aqui, ó Tá tudo rindo, tóia, hein? Antes eu não falei ainda, não É porque eu Machuquei ontem Foi na escola Chocando, é Futebol, lá, ó Aí moçoquei Não sei o que eu vi Só escutei o estalo O estalo Só chope Só escutei o barulho Do estalanto Aqui, ó A bolinha A tioninha dali Tio Fala pra câmera As pequenitas As são putas Então, galera Aí eu falei pra minha mãe Minha mãe Deu Deu isso aqui Pra mim Me passar, né, ó Seu no pé, né, ó É gelo, né Tá gelado, é bom Parece que Tirar o insasso, né, ó Essa bolsa térmica Aqui, né, ó Aí Teu esse pano aqui também Pra não queimar Porque tá gelado Mas não tinha até muito cor Esse pano aqui Se não melhorar Melhorar até amanhã Vou ter que ir no método É um ar ou seis Pra ver O que O que aconteceu Lá no pé No osso, lá, né Porque dói Tá diluído O pano em si Se assenta meio alto Parece que agora Tá piorando Ficou até mais Ficou roxo Ontem Não tinha Aí, ó Tá vendo, tio Aqui, ó Enquanto aconteceu Doeu Mas depois Depois Que sangue Fica, né, ó Rinsa, lá, ó Olha lá, ó História Comenta aqui no VIP, pessoal Que vocês Acontece isso com você Tá bom Aí, ó E também O que deve Vai ser Pra melhorar isso Logo, tá bom, pessoal Mas isso é muito ruim, né Machucar o pé Então E também, galera Minha mãe também Deu isso aqui Também, ó Esse creme aqui, ó Minha mãe Passou pra mim Não sei Que é bom É um creme, né Pra dor Eu vou tirar aqui, ó Eu vou tirar aqui, ó A tampa de cerveja Pra vocês verem aqui, ó É um creme Que se ela Se ela Encarra A bala house Aqui, ó Aí, ó Aqui, ó Passou assim, né Ó Ontem Onde o meu encontro passou Tava doendo Quando encostar a corda Doendo A corda Tá só Mas em fez Conto Tô Você sente o incômodo Tá dando pra perceber Aqui no vídeo Como que eu fiquei, né Então, galera Minha mãe tem Esse creme aqui Essa bolsa Tem Tem Pra passar E aí Na perna Vou passar de novo Ficar umas Uns 10 minutos Com o que tem no pé Então, galera Esse foi o vídeo, né Ó Aí, ó Olha, pessoal O canal ficou Acho que Duas semanas Sem vídeo, né É porque Não tava tão legal Assim Tava um critão Bão pra cavar vídeo Aí Esse vai ser um vídeo Depois de duas semanas Tá bom, galera Não tava com um clima tão legal Tá bom De cavar vídeos Tá bom Desculpa aí Por teu canal Não Não ter Ter vídeo Essas duas semanas Tá bom E também Muito obrigado Aos meus Quase 240 inscritos Tá bom, pessoal Muito obrigado Tá bom Pincelinha Ela tem um pouco De medo Tá bom Claro Eu vou pôr o pé Aqui, né Ai Doeu Nossa Tendi uma dor Hum É ruim isso, né Eu vou pôr assim, né Bom se tem um Que já é um Não 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 Ah Não Não A Suiz ali Ah Suiz Ah E Suiz Tem uma latinha de tentear ali porque se não ela come, ela come tudo, ela tem cinco meses, ela faz uma maior bagunça, cara, você não tem nem noção disso. Olha o baú. Olha aqui a corte aqui. Agora fica aqui, né? É até bom esse, tava com gelatinho, meio calor, né, mas ontem tava uma chuva ali, tava ali, ó, tem um negócio pra poder ser o carro, uma mini garagem de Londres, porque a gente não fez a garagem ainda. Então hoje tá fazendo até sal, comenta aí na sua cidade, no seu estado, na sua região, tá chovendo, tá bom? Porque aqui em Minas-Seais tá chovendo, aqui em UBA, nossa, caiu uma chuva ontem forte, ontem sexta-feira. Olha, né, hoje o céu tá açuzinho. Açozinho. Ali tem o sal, só que não. Então é isso, então eu vou finalizar aqui o vídeo, sabe que o vídeo sai, né, ó? Quando eu vou gravando o vídeo, a bolsa térmica tá no pé pra ver que nem olha mais, né, ó? Aí, toy. Aí, senti um incômodo, parece que tá em ensaio, só escutei só o estado na hora. Pensei, telec. Telec. Então, cara, esse foi o vídeo. Não foi o vídeo tão legal, né, como que eu faço, vídeo de miniatura, de outras coisas, tá bom, galera? Mas, mas, só deixa o like, inscreve-se no canal, comenta e compartilha o vídeo, tá bom, pessoal? Rumo aos 300 inscritos. E tomara a Deus que o canal fica aos 1.000 inscritos, tá bom, galera? Então, cara, só valeu. Deixa o like, inscreve-se no canal, comenta e compartilha o vídeo, tá bom, pessoal? Tchau, pessoal. Fui. E o pé tá ali. Tchau, galera. Fui. Tchau, tchau.